Meus amores, desculpem, mas começaram a me ligar e caiu o vídeo, mas vamos lá, vou continuar aqui pelo segundo montinho já, porque essas leituras estão maravilhosas, estão lindas, tá? Ó, boas notícias, casamento e separação, tá? Essa pessoa está sozinha, tá? Pensando muito na separação de vocês e querendo voltar, vocês vão ter notícia dessa pessoa, montinho dois respondido, tá? Pedra de cristal, montinho um, drusa diametista, tá? Essa pessoa está na mão de vocês, montinho um, montinho de cristal, vidas passadas, tá? Montinho dois. Meus amores, obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa leitura, tá?